Agora a gente fala de turismo. Como a queda no preço das passagens aéreas, muita gente tem aproveitado para visitar aqui o nosso estado. Outro fator que vem contribuindo para o aquecimento do setor são os voos internacionais diretos entre Curitiba e destinos da América do Sul. Hoje são cinco, mas esse número ainda deve aumentar nos próximos dias. O Henrique veio com a família de Imperatriz, no Maranhão, pela terceira vez para a capital paranaense. Uma cidade sensacional, maravilhosa, o clima agradável, tem boas opções de diversões, tanto para adultos como para criança. O turismo em Curitiba ficou mais acessível. A cesta de consumo do setor registrou em outubro queda de 0,33%. As reduções nos preços de passagens aéreas e hospedagem, por exemplo, são as principais responsáveis. De janeiro a outubro, as baixas chegam a 1,49%. Nesse período, as passagens aéreas caíram 45,77% e os pacotes turísticos, 12,66%. No aeroporto internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, por dia são realizados 160 pousos e decolagens. E em média, circulam pelo local 15 mil passageiros. O movimento chega a 20 mil pessoas em temporadas. Eu vim a trabalho, na verdade, vim participar de um evento. Gostei bastante da cidade, pelo pouco tempo que fiquei aqui, fiquei só dois dias. Mas é bem bacana, o pessoal é bem receptivo. E nem só os voos domésticos movimentam o turismo. No mês passado, a Rota Internacional Curitiba-Lima, no Peru, começou a operar no aeroporto. Com escala de três voos semanais, ela espera transportar 43 mil passageiros por ano. Um pouco mais de um mês de operação e os resultados são extremamente positivos. Mais de 70% de ocupação, mais de 1.600 passageiros embarcados. Isso traz para o paranaense uma oportunidade grande de aproveitar o turismo no Peru. O Peru, a gente sabe que é uma porta de entrada para voos para o Caribe, para voos para a América do Norte. E sem ter que precisar ir para alguns aeroportos e fazer conexões absurdas, conexões grandes. Então, a gente demonstra o poder que o aeroporto Afonso Pena tem de conectar o paranaense a novos destinos. Até o final do ano, serão seis opções de voos diretos, sem escala, partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, com destino às cidades da América do Sul, como Buenos Aires, na Argentina, Montevideo, no Uruguai, Lima, no Peru, Santiago, no Chile e Assunção, no Paraguai. Este último destino será incorporado a partir do mês de dezembro. A gente abre mais uma porta de chegada dos estrangeiros aqui. E, de novo, não é só o turismo de lazer, também o turismo de negócios. O Paraná, a gente sabe do potencial que o Paraná tem e a gente segue crescendo e participando desse momento, para que o Paraná continue crescendo e o turismo do paranaense, o turismo do peruano, o turismo do argentino, o turismo do paraguaio, possam usar da nossa cidade, possam usufruir do nosso turismo e desse Natal lindo que nós temos aqui na cidade de Curitiba. E, de novo, não é só o turismo do Brasil.